Meus amigos, o recado do Alô Segurança é o seguinte. Daniel, se quiserem que a polícia de Sergipe continue sendo eficiente, dando os bons resultados, dê o passo. Comece a remunerar adequadamente aqueles que colocam uma arma na cintura e saem para combater o crime. Valorize esses homens e mulheres que atrás de um colete e de uma farda não há super-heróis. Há homens e mulheres que quando voltam para casa têm uma família. Não é super-herói, não. Não é imortal, não. Somos homens e mulheres de carne e osso. Nós temos família, governador. Esperando, inclusive, que a gente volte para casa. Valorize esses profissionais. E é esta a reflexão de hoje. Governador, tenha compreensão que do bombeiro militar, na polícia militar e na polícia servil, os homens e mulheres não são super-heróis. Volta para casa e tem seus familiares para cuidar. É com você, Jair. Tenta que se nessaquembra? Tenta que se queirazte? Tenta que se queira!